E o rio em silêncio vai correr, na mesma direção, eu vou porque Depressa em mim a vida anoiteceu, escureceu demais, e eu não vi você Eu só tenho um caminho, e não vou sozinho, vou mudar meu rumo, vou Assim me acostumo, só se vive uma vez, eu não posso ficar Preciso mudar, nesse lugar comum, sem medo, cedo ou tarde a gente tem Que enfrentar, eu sei, o que há de vir, porém se no momento fraquejar O vento irá soprar, e o chão vai se abrir, se alguém me seguir Terá que sorrir, verá que eu não minto, não pretendo esperar Você se lembra do que eu disse, do que fiz Eu não, não, eu só tenho um caminho, e não vou sozinho Vou mudar meu rumo, vou Se alguém me seguir, verá que eu não minto, não pretendo esperar, não Vou mudar meu rumo, vou mudar meu rumo, vou Vou seguir meu caminho, vou seguir eu vou Eu vou mudar meu rumo, vou mudar meu rumo, vou Se alguém me seguir, verá que eu não minto, eu só tenho um caminho Se alguém me seguir, verá que eu sorri Tchau! Tchau.